Olá, eu sou a Adriana Reis Paulit, jornalista e editora da revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Este é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje o nosso convidado é o professor e pesquisador Renato Maluf. Ele é professor titular do Departamento de Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade e membro permanente do Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Renato Maluf é graduado em Ciências Econômicas, mestre e doutor em Economia Política pela Unicamp. Integrou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Concea, como conselheiro titular e também como presidente no período entre 2007 e 2011. Foi também membro do Comitê Diretivo do Painel de Alto Nível de Especialistas em Segurança Alimentar do Comitê das Nações Unidas de Segurança Alimentar Global. O professor Renato Maluf é o coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, rede que acaba de divulgar o resultado do segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Os dados alarmantes dessa pesquisa mostram aquilo que nós percebemos no dia a dia, a piora da fome e da insegurança alimentar no Brasil. O professor Renato Maluf conversa conosco a partir de agora sobre este tema tão urgente e tão preocupante, para detalhar esses dados e analisar a situação atual da fome em nosso país. Boa tarde, professor, seja bem-vindo, obrigada por estar conosco. Boa tarde, Adriana, boa tarde a todo mundo, eu é que agradeço pela oportunidade dessa conversa. Professora, eu já começo então te perguntando, quais são os resultados mais expressivos desse inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, que foi divulgado agora no mês de junho de 2022? O resultado que mais chamou a atenção pela gravidade foi esse número de 33 milhões de brasileiras e brasileiros que convivem com a fome. É preciso explicar que a medida usada é a escala brasileira de insegurança alimentar, que é uma medida de percepção dos entrevistados sobre a sua condição e de sua família. não é um indicador antropométrico, é um indicador subjetivo, porém, como a gente sempre lembra, quando alguém diz que passou fome, isso não tem nada de subjetivo, isso é muito objetivo. A insegurança alimentar, medida pela escala, ela tem três graus. A insegurança leve quando a família teve o seu padrão habitual comprometido na qualidade, isto é, a primeira providência que uma família com restrições adota, é comer pior. Depois, a insegurança alimentar moderada é quando o padrão habitual dela é comprometido na quantidade. Não passa fome, mas come menos do que comeria normalmente. E, finalmente, a insegurança alimentar grave, que esta quer dizer que ao menos um membro da família passou fome no período. Ou porque teve fome e não pôde comer, com falta de alimento, passou o dia todo sem se alimentar. E o que o segundo inquérito mostrou foi que é um agravamento que vem desde 2016, eu posso comentar isso depois, mas que se acelerou muito no período recente. Nós fizemos o primeiro inquérito com dados de 2020 e chegamos a 19 milhões de pessoas na situação de fome. E este agora, com dados entre novembro de 2021 e início de abril de 2022, este número saltou para 33,1 milhões. Isso quer dizer o seguinte, em pouco mais de um ano, 14 milhões de pessoas ingressaram no contingente dos famílios. Isto é mais do que a população da cidade de São Paulo. Isto é mais do dobro da população da cidade do Rio, as duas maiores cidades brasileiras, para dar uma referência de dimensão do problema. Além disso, o nosso inquérito, ele, portanto, contribui para um tema que já estava no debate público no Brasil. e o que ele fez foi dar números e rosto para a fome. Os números são estes. E uma pesquisa feita com muito rigor, inclusive ela é comparável com a aferição da EBIA que o IBGE faz regularmente, a cada quatro anos. Nós decidimos fazer porque o IBGE, o último, foi em 2018, já estávamos no segundo ano da pandemia, terminando o primeiro ano da pandemia, e não ia ter nenhum outro levantamento próximo. Por isso que a rede decidiu. A gente buscou parceiros que financiaram uma pesquisa cujo campo foi feito pelo Instituto Vox Populo. Depois, agora, no segundo inquérito, reunimos um grupo ainda maior de parceiros, o Sesc entre eles, São Paulo, e nos permitiu fazer uma pesquisa muito maior. Ela, no primeiro, a gente fez 2.100 entrevistas. Este foram 12.700 entrevistas. Só foi possível porque conseguimos esse apoio substantivo. O que nos permitirá também desagregar mais os dados. Em breve, a gente está soltando os resultados por estado da federação. Mas, no resultado nacional, já deu para mostrar que a fome do Brasil tem gênero, tem raça-cor, tem idade e tem moradia. Domicílios liderados por mulheres são mais vulneráveis. Domicílios liderados por pessoas que se declaram de cor parda ou preta são mais vulneráveis. domicílios com crianças são mais vulneráveis. Crianças com menos de 10 anos. E domicílios localizados no meio rural são mais vulneráveis. Quer dizer, são mais vulneráveis do que a média, que já é elevada. Nós que chegamos, na aferição de 2014, a ter 75% dos domicílios em segurança alimentar no último levantamento deste ano, esse número não chega a 45%, 41% de domicílios que podem ser considerados em segurança alimentar. Então, é uma situação grave que já vinha se deteriorando há alguns anos e que se acelerou muito no período recente. Pois é, professora. A gente já tinha ficado bastante impressionado, alarmado com o resultado do primeiro inquérito, que é esse que você comentava aí, que a gente divulgou em 2020. E a gente tem essa piora substancial em muito pouco tempo. Aliás, até vou deixar aqui já o indicado, para quem quiser ler o documento na íntegra. Ele está disponível na internet. O site é oliparafome.com.br. Professor, a pesquisa chega a indicar causas dessa piora. Como é que a gente consegue entender qualitativamente, então, esses resultados? Que análise a gente pode fazer dessa conjuntura e do contexto brasileiros que levaram a essa piora? Nós, o que fizemos a partir de uma avaliação entre a equipe que coordenou o trabalho, foi um diagnóstico de causas prováveis. E, ainda que elas em si não tenham sido objeto de investigação, exceto uma que eu vou comentar. Nós vínhamos numa tendência virtuosa até 2014, quando chegamos a 77% dos domicílios em insegurança alimentar e a fome não atingia nem 4% dos domicílios. É ruim, mas é, digamos, um indicador compatível com quase todo o país no mundo. Localizada em grupos populacionais específicos, não é endêmica. Ela tem essa localização. A apuração seguinte foi em 2017 e 2018, quando já a tendência começou a cair. Já estávamos em 60%. Indicador parecido com o de 2004, o que significa que em cinco anos a gente retrocedeu 15%. Algo aconteceu aí. A pesquisa diretamente, não afere isso, obviamente, mas é possível identificar que aí começa uma crise econômica importante no país, geradora de desemprego. Além disso, temos uma sucessão de ataques a direitos sociais, em particular da legislação trabalhista, no direito de povos indígenas. Então, é o início de um início, é a intensificação de um processo de precarização do trabalho. A população ocupada brasileira passa a estar mais de 40% no que chamam de trabalho informal. Trabalho informal é um nome assético para falar de trabalho precário e mal remunerado, e incerto. Isso é que é trabalho informal. Então, você tem direitos sociais e desemprego crescendo, direitos sociais sendo retirados, precarização do trabalho, interrupção do processo de valorização do salário mínimo, que teve início lá no começo do governo Lula, que vocês talvez se lembrem, quando começamos a ter regularmente a recuperação do valor real. O salário mínimo aumentou quatro vezes. chegamos a ter uma situação de pleno emprego nesse período. Quando você interrompe o salário mínimo, a valorização, isso tem um efeito sobre um conjunto muito grande de remunerações, entre as quais a Previdência e os benefícios de prestação continuada da Seguridade Social. Então, desemprego, precarização do trabalho, interrupção da valorização do salário mínimo, início do desmonte de programas públicos, essas são as causas maiores que ocorrem em uma das sociedades mais desiguais do mundo. Não podemos nunca esquecer isso. As desigualdades sociais brasileiras se manifestam nesses momentos de forma bastante explícita. E a pandemia com isso? O que nós temos dito é que não se pode dizer que a pandemia causa, mas você pode dizer, sim, que a pandemia agravou o quadro que já vinha sendo construído. Mais uma vez, a pandemia não afeta igualmente a todos. A desigualdade aparece aí também. Então, o que nós temos? Um tratamento absolutamente irresponsável desse governo em relação à pandemia. Isso está mais do que documentado. Isso não é opinião, digamos, partidária. Isso é um dado. É possível, inclusive, calcular os mortos que aconteceram por isso. Então, a pandemia afetou o mundo todo? Afetou. Mas afetou mais países que lidaram com ela, como o governo federal lidou, e países desiguais como o nosso. Então, você pode afirmar que, sim, uma tendência ruim que já vinha em curso foi agravada pela pandemia, e esse agravamento afetou mais fortemente os setores mais vulnerabilizados. O que a nossa pesquisa permite mostrar, por isso que eu falei dos rostos, é que esses setores mais valorizados têm recorte de gênero, recorte de raça-cor, recorte de faixa etária e local de moradia. Eu posso acrescentar isso? A nossa pesquisa mostrou, mediu, que a queda de renda é um fator fundamental. Então, vocês forem ler lá o relatório, vocês vão ver que os indicadores de insegurança alimentar são mais elevados naquelas famílias que têm menos de meio salário mínimo per capita mensal. Assim como é possível ver que, mesmo o salário mínimo tendo o seu poder de compra comprometido, famílias que têm acima de um salário mínimo per capita mensal já estão em condição melhor de segurança alimentar, o que revela que não precisava nem de muito. E, por último, a avaliação dos programas. A gente fez perguntas específicas, especialmente a transferência de renda. e um dos indicadores é que das famílias mais vulneráveis, ter tido acesso ou não à transferência de renda não fez muita diferença em termos da insegurança. A nossa primeira pesquisa já não tinha o auxílio emergencial. Então, é um programa muito improvisado, muito mal implementado. A gente teve uma conquista notável, que foi a construção do cadastro único dos programas sociais. Ele foi basicamente ignorado. O montante ficou baixo e o público que ficou de fora é muito grande. É muito grande. O segundo aspecto é quando você tem... Eu sou um defensor de transferência de renda. Acho que é um instrumento de direito. Transferência de renda quer dizer o seguinte. Não importa a condição do indivíduo e de sua família. Ele tem direito de um passaporte. Então, vai receber para isso. Para mim, é um direito. Agora, quando a transferência de renda é feita num contexto adverso, o efeito dela é muito menor. Por exemplo, as famílias entrevistadas que acessaram a transferência de renda com muita frequência disseram que o uso primeiro da transferência de renda foi para pagar a dívida. Então, o inquérito constata uma coisa que outras investigações já tinham mostrado, o elevado grau de endividamento das famílias, especialmente as famílias de menor renda. Então, o impacto recebe uma transferência de renda num contexto de desemprego e famílias endividadas, a repercussão disso no acesso à alimentação é muito menor do que quando a transferência de renda é um instrumento complementar. Então, por exemplo, no período dos governos Lula e Dilma, o Bolsa Família foi muito valorizado como instrumento, inclusive internacionalmente, porque tinha um bom desenho, tinha uma boa implementação e chegava onde tinha que chegar. Só que é um erro achar que foi o Bolsa Família que permitiu que o país, como dizia na época, saísse do mapa da fome da pauta. Se você for olhar o significado que teve a geração de emprego e a recuperação do valor do salário mínimo é muito superior ao impacto do Bolsa Família isoladamente. Porém, quando você tem uma transferência de renda que é complementar a um contexto de emprego crescente e remuneração crescente, o efeito é outro. Como é que eu vou dizer? O potencial, a potencialidade da renda transferida, da suplementar, é muito maior. É muito maior. Então, isso me leva para fechar essa resposta a dizer que, além do contexto econômico, em alguma medida provocado, da desconstrução institucional, você teve também um retrocesso em vários programas, quase todos, num país que tinha uma experiência notável que comprova que fome, assim como pobreza, são mazelas sociais que têm múltiplas dimensões e elas não podem ser de maneira enfrentada de maneira exitosa com um único instrumento. Você sempre requer um conjunto. Ações integradas, articuladas, é o que a gente chama de intersetorialidade. Intersetorialidade e participação social foram cruciais na experiência brasileira. O problema, a intersetorialidade foi se perdendo até que, nesse governo, eles fecharam o conselho e desmontaram a Câmara Interministerial. Pronto. Você pode até manter a alimentação escolar, por exemplo, o PNAE. O PNAE é um programa fundamental. Foi mais ou menos mantido. Teve muita batalha para obrigar as escolas a seguir fornecendo, mesmo com as escolas fechadas na pandemia. É uma batalha. A Cidade Civil foi para o Congresso. Você pode manter. Mas como é que você espera que a alimentação escolar tenha o mesmo efeito? Ela não é um instrumento milagroso, ainda que fundamental, sem o acompanhamento dessas outras medidas. Então, isso é um pouco da maneira como a gente vem interpretando o resultado da EBI. A EBI é uma medida específica. nós é que estamos com essa interpretação, tentando entendê-la, seus resultados dentro do conflito. Claro, professor. É bastante esclarecedor tudo isso que você traz e as perspectivas de um futuro próximo também não são muito otimistas, se a gente considera, por exemplo, a questão da inflação, que a gente tem convivido com isso, a gente tem observado o aumento do preço dos alimentos e dos serviços essenciais, enfim. Então, mesmo essa pouca renda, que ainda que seja por um serviço precarizado, chegue às mãos dessas pessoas que hoje já estão nessa condição de insegurança alimentar e de fome, a gente tem essa inflação comendo também essa renda e impedindo que essas pessoas possam ter acesso a uma alimentação adequada. Bem lembrado, eu até esqueci de comentar isso, esquecimento grave. Além de tudo isso, tem inflação dos alimentos que começou agora desde o final do ano passado e na pesquisa no inquérito vários testemunhos das pessoas, não foi objeto de uma medida específica, mas a gente mediu, por exemplo, a mudança na composição da alimentação, que produtos deixaram de ser comprados, que produtos... Ali você já nota reflexo dos preços, como é que a composição vai mudando. Mas você tem toda a razão. A inflação de alimentos é uma causa adicional de agravamento da situação. Mas eu insisto em sempre dizer o seguinte, nós estamos falando de fatores que agravaram pandemia e inflação, mas não podemos achar que eles são a causa, senão a gente vai estar desconsiderando aquilo que é da própria compulsão da sociedade brasileira. Uma sociedade desigual, com uma elite mesquinha, que é capaz de se incomodar com o trabalhador assalariado. A nossa pesquisa é evidente. Os que têm trabalho formal estão em melhor condição. Isso é absolutamente claro da nossa pesquisa. É isso. O que, por outro lado, também sinaliza aos governantes, de modo geral, caminhos possíveis. Então, também, o inquérito pode balizar decisões políticas importantes para que a gente possa sair dessa condição. Eu queria comentar, professor, que uma das coisas que a gente viu, uma das mobilizações sociais que a gente viu nesse período de pandemia diz respeito justamente a essas ações solidárias que surgiram para combater a fome. Então, a gente percebia várias instituições que já trabalhavam com isso, mas pessoas que foram se engajando também nesse movimento de se preocupar com o modo como as pessoas estavam enfrentando e, principalmente, as pessoas mais vulneráveis. Na sua opinião, em que medida essas iniciativas solidárias amenizam o problema da fome? É possível a gente atribuir também essa mobilização da sociedade no sentido de trabalhar em doações, enfim, e depois essa desmobilização, à medida em que a gente foi flexibilizando, há uma piora também da condição de fome das pessoas? Ações, atos de solidariedade são sempre meritórios e devem ser valorizados. Apesar do, pelo menos, o meu sentimento pessoal sobre as facetas da sociedade brasileira que se revelaram nesse período ser um sentimento muito ruim, lamentavelmente, sou obrigado a dizer isso, as coisas que saíram do armário da sociedade brasileira nesses últimos anos são, no mínimo, execráveis. Para muitos, eu, inclusive, foi surpreendente, não imaginava que tivéssemos esse grau de maldade e de crueldade na sociedade brasileira, a começar dos governantes. Eu sou professor de economia também, eu gosto de dizer que algumas das medidas de política econômica não é uma questão de doutrina conservadora, porque a externidade é crueldade, perversão, da maneira como lidam com as pessoas nesse país. Então, estamos virando uma sociedade armada. Eu tenho muita preocupação, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer que tem um lado bastante bom na sociedade brasileira que não é pequeno e que, entre outras manifestações, aparece na solidariedade. Então, nem de longe eu desvalorizo, tiro o mérito das ações de solidariedade, mas não aposto nelas. Quer dizer, quem deve apoiar, eu participo como indivíduo de ações de solidariedade, mas não é essa a minha referência, porque, senão, eu vou achar que o encaminhamento da solução é a gente encontrar grandes doadores e grandes ações de benemerência que vão resolver. Não falta iniciativa privada querendo capturar essa agenda, que eu não acredito nem um pouco nesse tipo de coisa. Tem mais propaganda institucional do que... A gente dizia, na época do Conselho, quando alguns sugeriram que o governo organizar um sistema de doação, a gente dizia assim, o governo não faz 0,800, o governo cobre imposto e faz político. Então, esse que é o papel dos governos. Agora, a sociedade se organiza. O que eu acho, Adriana, dois comentários. O primeiro, apesar de todos os contratempos que a gente enfrentou, a sociedade civil brasileira continua mobilizada, viu? Ele fechou o Conselho, proibiu a realização de conferência, a gente criou uma conferência popular, autônoma, democrática, só não se realizou por causa do isolamento presencialmente, mas a gente desenvolveu a noção de conferência em movimento, conferência em processo. Então, é um coletivo bastante grande, bem próximo da representatividade do Conselho Nacional e que realiza atividade, realiza banquetaço, faz documentos, realiza atos e assim sucessivamente. Acabamos de tirar uma plataforma agora que foi lançada publicamente, que a gente vai indicar para os candidatos. Eu participei de um projeto de mapeamento de iniciativas relacionadas com abastecimento, iniciativas para aproximar produtores e consumidores. Você conta há centenas e mais ações de solidariedade estritamente falando, distribuição de cestas, associações comunitárias, grupos de bairros, sindicatos, etc. O que eu acho é que seria muito importante que esse potencial se tornasse objeto de preocupação permanente. Então, se tem uma associação de moradores capaz e teve inúmeras, a gente cansou de ver matéria sobre isso no jornal, capaz de organizar doação de cesta para as pessoas vulneráveis, elas deveriam ser estimuladas a continuar discutindo alimentação depois que não precisa mais de cesta. Aí nós vamos discutir alimentação saudável, vamos discutir as estruturas de abastecimento, se elas têm, se as famílias dos bairros periféricos têm acesso a equipamentos que oferecem alimentação adequada a um preço razoável. Era preciso que os sindicatos colocassem os alimentos na sua pauta de mobilização. Entendeu? Então, é uma maneira de você aproveitar esse potencial de solidariedade e transformar os alimentos e alimentação em tema permanente da agenda. Isso sem dúvida. E insistir no debate público sobre isso. Especialmente em Tatiado. Muito interessante isso que você comenta, professor, porque os dados desse inquérito mostraram 33 milhões de brasileiros enfrentando a fome. E aí, se a gente pega os dados em 1990, na década de 90, a gente teve a divulgação naquela ocasião de que 32 milhões de brasileiros estavam nessa condição. E aí, inclusive, isso gerou uma mobilização. A gente lembra do sociólogo Betinho, da criação da ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida. Enfim, o quanto que isso depois foi capitalizado para se tornar políticas públicas. Enfim, então, como a divulgação dos resultados desta vez, deste ano, impactam de fato a sociedade, ainda falando um pouco sobre essa questão de sensibilização, mobilização, ainda há espaço para essa sensibilização de grande impacto? Você acredita nisso? Não só acredito como vi exemplos. Você mencionou Betinho e a ação da cidadania. A ação da cidadania realizou, semana passada, um encontro nacional contra a fome. A nossa rede participou, acho que vocês devem ter participado também, muita gente participou, e dali saiu, a ação está desenvolvendo bem ao estilo da época do Betinho, uma iniciativa bastante grande de arrecadação de recursos e distribuição de cestas. É como eu falei, longe de mim tirar mérito disso, muito ao contrário. Isso, inclusive, ameniza um problema grave de pessoas que formam e matam, além de degradar as pessoas, os indivíduos, então, é verdade. Há espaço ainda para isso? Há. Eu confesso que tenho algum receio, a gente tem que ficar alerta, quanto ao uso como propaganda institucional. Todo o mérito de quem vai para a rua distribuir, doar, de maneira como achar melhor. Como eu disse, eu mesmo individualmente posso fazer isso. Agora, não é essa a minha referência. A minha referência é uma demanda por política pública, organização social para criar e construir alternativas. Nem todas precisam sair do Estado. Vocês são um exemplo disso, o Mesa é um exemplo disso. Elas podem sair da sociedade, mas quase nenhuma sobrevive sem apoio público. É muito difícil. Todo mundo sabe disso. É muito difícil. Então, como eu disse, nós mapeamos nesse projeto centenas de iniciativas pelo Brasil, mas se o apoio público não aparecer, tem dificuldade. E, nesse momento, uma coisa interessante é que muitos Estados entraram em cena. Eu me lembro do Consórcio Nordeste, por exemplo, na época. Criaram uma rede José de Castro de Segurança Alimentar no Nordeste, juntando colegas de universidades com ONGs. então, eu até achei que a concepção de federação brasileira ia ser revista, que um dos produtos talvez positivos da pandemia fosse revisar o Pacto Federativo, de maneira a dar mais responsabilidade a estados e municípios. Talvez, quem sabe? Mas é verdade, teve muita ação estadual e municipal. Inclusive, a nossa colega Márcia Bonetti está aqui pelo chat perguntando para a gente, perguntando para você se gostaria de saber se os resultados da pesquisa foram ou se serão apresentados aos candidatos à presidência. E se foram, como que foi recebido? Como foi recebido a gente não sabe, porque, vamos ver, eu acredito em alguns poucos, para dizer bem a verdade. Não vou ficar falando aqui em quem eu acredito, senão vocês vão dizer que eu estou fazendo propaganda eleitoral. Mas, eu tenho que, reconhecer que esse não é um tema que frequenta a pauta dos candidatos indistintamente. Agora, o que a gente fez foi, e continuamos fazendo, e o SESC São Paulo tem nos ajudado, a gente fez uma estratégia de comunicação que foi muito intensa. a primeira decisão foi tirada a mão dos professores, esse negócio de divulgação, porque o professor só sabe organizar seminário, e o que a gente precisava não era isso. E a gente acabou reunindo um grupo de jovens comunicadores muito combativos. Esse olhe para a fome que você falou é da cabeça deles, né? A gente está achando ótimo. A divulgação é nacional e internacional. Estamos acabando de fazer a tradução da síntese para o inglês e para o espanhol, talvez para o francês também, para fazer a divulgação internacional. Documentos sínteses têm saído por aí, né? Informação não falta para os candidatos, mesmo que a gente não entregue pessoalmente, que em alguns casos fica até difícil, mas quem pode alegar desconhecimento de uma coisa que teve essa repercussão de ninguém? Ninguém. Vão se apropriar disso segundo seus critérios. Tem uma um aspecto nessa questão que, aliás, o meu estado de origem, o estado de São Paulo é um exemplo disso. A questão da fome foi muito politizada no mau sentido. A politização da fome do Brasil foi uma conquista nossa. E começou com Josué. De caso, a fome tem causas, causas humanas, causas econômicas, tem nenhuma fatalidade. Isso é politizar o tema. O que nós tivemos foi uma partidarização. Então, esse meu estado de origem resistiu até quanto pôde a entrar na estratégia fome zero. Por quê? Porque fome é coisa do Lula, eles diziam. Este tipo de partidarização é muito ruim. Muito ruim. Eu entro ou não que nem esse sujeito que passou o tempo todo falando que ia acabar com o Bolsa Família, que eu vou acabar porque isso não sei o quê, foi atrás de criar um dele. Desmontou o que era bom para criar um próprio por razões eleitoreiras. Absolutamente. Eu não posso imaginar que uma pessoa que nega vacina esteja preocupada com a fome. Na minha cabeça, isso não combina. Entendeu? O que você ouviu da boca deles até agora de Relefante sobre a inflação dos alimentos? Nada. Nada. Anunciaram que iam isentar imposto de importação? Isso é uma brincadeira. Isso não... Entendeu? Então, não combina com o repertório deles lidar com esses temas. Então, a pergunta da Marcha divulgada foi muito. Entregue pessoalmente? Não. Mas eu não acho que essa é a questão. A questão é se quer ou não pôr na pauta. O país inteiro, até a Rede Globo fala disso o tempo inteiro. Não tem porquê não saber, não tem porquê não reconhecer a gravidade. Para a gente concluir, então, professor, e já te agradeço muito por sua participação aqui hoje, foi maravilhoso. Caminos de soluções para o problema para esse combate à fome. Temos? Tem, claro que tem. Além de ter caminhos, nós temos experiência. A gente sabe como... Eu não estou dizendo que tem que repetir o passado, não. O passado pode e deve ser melhorado. Mas a gente sabe como faz. Já fez. Eu até fantasiei uma época. Eu falei, será que nós estamos caminhando para uma condição em que a gente vai parar de falar disso e começar a discutir valores, civilização, convívio? Eu achava isso, fantasiei. Ingênuo que... Não teve nem direito de ser ingênuo assim, mas fantasiei, porque eu falei, a gente está acabando com a fome essa que a gente vive para todo lado. Já sabe como faz. Estamos discutindo direitos. Será que a sociedade brasileira vai subir para um outro patamar civilizatório? Não, retrocedeu, infelizmente retrocedeu, mas já esteve perto. Portanto, é possível. Mas a experiência brasileira foi muito reconhecida, faz muito. E não sou nacionalista, chauvinista, detesto isso. Não gosto disso. Mas é preciso dizer, então sabe fazer. Já fizemos. Por isso é que eu acho que tem caminho, sim. O que precisa é que este ano, que é um ano eleitoral, o país seja debatido para valer. Isso é o que precisaria. mas se a sociedade brasileira permitir que o debate ocorra, que as questões apareçam, não falta proposta. Eu posso te mandar, se eu quiser, umas dez. Só dos movimentos que eu participo. Vocês devem ter outras. Tem, sim. Tem muita proposta, muito caminho. Começa por recompor as bases democráticas da sociedade, reabrir espaços de participação social, tirar esta gente que se apropria do recurso público com orçamento secreto, com emenda, não sei do que, e tornar o país, o país volte a debater abertamente seus conflitos, suas tensões, as diferenças de opinião. E aí você constrói, como já construímos. Agradecemos a presença do professor e pesquisador Renato Maluf, que esteve conosco hoje falando sobre a segunda edição do Inquérito Nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Para ler esse documento na íntegra, então, acesse o site oliparafome.com.br. Professor Renato Maluf, muito obrigada por sua participação. Eu é que agradeço. Desculpa os exageros, mas é que eu me empolgo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.